Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de D-Flex CAD e o tópico para a lição de hoje vão ser os parâmetros gerais dos elementos ou objetos 3D de modo similar aos elementos 2D, cada um dos objetos neste ambiente 3D possui um grupo de parâmetros alguns destes são comuns a todos os objetos do sistema, independentemente das dimensões que tenham, cores ou até outros atributos no entanto, obviamente existem parâmetros que são específicos de cada tipo de objeto vamos ver aqui nesta aula de vídeo alguns destes parâmetros dos objetos 3D até para servir já como base de trabalho para as lições futuras eu vou fazer aqui dois objetos, portanto duas primitivas, assim dizer vou fazer aqui uma caixa, vou fazer aqui também uma esfera vou deslizar a minha esfera um pouco para fora para vermos os objetos cá estão eles, e agora para ir às opções de parâmetros, em cima da minha árvore vou escolher aqui o meu objeto e vou, portanto do lado direito, parameter-se portanto isto abre uma caixa que é em tudo comum àquilo que já vimos do lado 2D portanto nada muito diferente e começando aqui pela primeira linha, portanto podemos definir o nome para a operação portanto podemos olhar o nome que quisermos, obviamente temos a possibilidade de suprimir esta operação no caso estamos aqui a falar de um objeto, mas obviamente esta operação poderia ser um boleado poderia ser um corte, poderiam ser outras coisas podemos suprimir aqui a dita operação isto é particularmente útil quando estamos, por exemplo, em situação de montagens às vezes até complexas, precisamos de recalcular alguma coisa referente à montagem e poderemos ter interesse em suprimir desse recálculo determinado objeto ou até mais que um objeto, claro depois podemos dar aqui um nome ao nosso objeto portanto se fizermos aqui obviamente a entrada vai ser modificada aqui na árvore podemos depois atribuir também características aqui nos levels ou nos layers portanto como vimos também de modo muito similar ao ambiente 2D portanto fizemos aqui a nossa definição de níveis depois que voltaremos também aqui neste curso portanto criar novos níveis e depois controlar a visibilidade e características deles portanto podemos, tendo isto disponível podemos obviamente escolhê-los aqui como atributo individual de cada objeto podemos também, eu vou aqui deste lado podemos também trabalhar com a qualidade de visualização de cada objeto portanto temos aqui variedíssimos níveis de qualidade sendo o ultracorso o mais grosseiro portanto que eu vou aplicar ficando aqui o objeto sendo um objeto redondo obviamente é visível automaticamente extremamente facetado do mesmo modo se fizermos o oposto até o ultrafine e vou deixar aqui os definidos pelo utilizador portanto o ultrafine já ter o efeito oposto obviamente e teremos aqui um objeto com uma visualização bastante interessante em que praticamente é imperceptível o facetamento do objeto podemos aplicar aqui transparências portanto e definir o grau de transparência podemos aplicar também aqui assim uma visualização em rames tirar a transparência podemos aplicar aqui os arames podemos esconder o objeto e este esconder aqui tem um efeito diferente tem um efeito diferente do suprimir porque aqui o objeto é escondido mas continua a ser usado para o recálculo depois podemos aqui aplicar texturas e definir as cores também que estão aqui associadas portanto podemos escolher o objeto e podemos aplicar aqui um material que pode ser por exemplo vamos supor granito e dentro da textura que aplicamos do material podemos escolher depois todos os parâmetros associados a essa mesma textura portanto até as propriedades físicas nomeadamente de densidades e características mecânicas porque vão servir quer para o cálculo de peso quer para outros cálculos também que podemos aplicar aqui dentro do software quando fazemos esta aplicação ok e o objeto ficará com a textura designada aqui deste lado temos os parâmetros principais já vistos temos depois aqui operações estas operações são as características geométricas do objeto portanto podemos aqui fazer obviamente alguma alteração embora não seja para a grande maioria dos objetos não seja o sítio ideal para o fazer obviamente mas podemos de facto fazê-lo aqui e temos por último aqui um grupo que se chama transformações que é interessante também porque podemos de facto ligar isto a variáveis portanto temos aqui duas janelas onde basicamente temos a primeira que agrupa transformações que são definidas aqui em baixo portanto tenho aqui um grupo que se chama transformações zero em que tem uma outra deslocação uma translação em x com o valor que está definido portanto e que posiciona o nosso objeto nesta posição onde eu posso dizer que eu quero aqui mais uma transformação aqui seja a rotação ou a translação por exemplo segundo y posso dar aqui outro valor e o meu objeto sofre aquela transformação adicional portanto que está tudo associado dentro deste grupo ao adicionar outro grupo portanto a janela de baixo está limpa porque não tem nada ainda como é óbvio vou adicionar aqui uma outra transformação desta vez em z por exemplo o valor de 10 e novamente o meu objeto sofreu mais uma transformação que está associada aqui ao grupo independentemente de estarem agrupados em sítios diferentes portanto são tudo transformações que estão aplicadas ao objeto mas com a possibilidade agora interessante além de poder ligar isto a variáveis como é óbvio de poder agarrar eu este grupo inicial quero suprimi-lo portanto e então já vai ser tido em conta apenas a transformação do segundo grupo portanto são algumas possibilidades interessantes porque especialmente quando estamos no contexto de montagem unir estes valores a variáveis e ter estas possibilidades de manipulação torna o processo bastante flexível e bastante interessante até a nível do poder de alteração e de manipulação que nos é posto à disposição portanto espero que os exemplos tenham sido claros o suficiente há aqui tópicos que voltaremos a falar mais tarde neste curso qualquer ajuda que seja necessária já sabem que nos podem contactar e aí O que é isso?